Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom gente, no vídeo de hoje eu ia mostrar pra vocês as compras que nós fizemos lá nas americanas, tá bom? Então espero que vocês gostem desse vídeo, então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal se não for inscrito Ativou o sininho de nossas inscrições para não perder nenhum vídeo e coloque no canal, tá bom gente? Também vejam os vídeos anteriores aqui do canal, que está bem legal o canal, tá bom gente? Também compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus olhares e com todos os que vocês conhecem Para nós bater a nossa meta de 200 inscritos, tá bom gente? Que eu sei que vocês conseguem e bora lá Também, aqui na descrição do vídeo vai estar as redes sociais, vai ser você seguir, curtir, comentar, compartilhar e marcar Aqui, coloque nos comentários nos próximos vídeos que vocês querem clicar aqui para o canal Que eu irei trazer no próximo vídeo e bora pro vídeo! Então gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse salgadinho aqui assado de queijo Ele é queijo cheddar e esse daqui é dessa marca Chess Peach Tem esse daqui que é da Piraque, que é de calabresa E esse daqui, gente, é um salgadinho da marca Mãe Terra Esse daqui é azul reta, ele é orgânico e ele é sabor pizza Tem esse daqui que é um panetone que é muito fofo E esse daqui é um panetone salgado, nunca tinha visto esse daqui No caso, eu já tinha visto uns vídeos e tal que as pessoas comeram panetone salgado, mas nunca tinha visto Esse daqui ele é pequenininho e esse daqui é da Baldur Tem esse daqui também que eu já tinha comido, mas acho que não era desse lado aqui Mas ele é muito bom, que é dessa marca aqui, Teens, de chocolate branco E ele é muito fofo Aí tem esse daqui que é um outro panetone Esse daqui é de gotas de chocolate E é muito fofinho Tem esse daqui também que é outro panetone No caso aqui era de cotone, né? É, panetone Aí esse daqui é de frutas cristalizadas E por último, esse daqui que é um pacotinho de tridente E, gente, esse daqui é um pacotinho da marca Trident E esse daqui é um sábado que a gente não tinha comido antes Que é de frutti frutti A gente aproveita e pega o outro para experimentar E foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o seu like se vocês não deixaram até agora Inscreva aqui embaixo no canal se não for inscrito Ative o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo que rola aqui no canal Tá bom, gente? Também para a gente bater a nossa meta de 200 inscritos, tá bom? Se Deus quiser até o final do ano, vai fazer a gente bater a nossa meta, tá bom? E também compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares e com todo mundo Que vocês conhecem Também, gente, coloque nos comentários nos próximos vídeos Que vocês querem que traga para o canal Que eu quero ir trazer no próximo vídeo Tá bom, gente? E também aqui na descrição do vídeo vai estar nas redes sociais Para vocês seguirem a gente lá, curtirem o comentário e compartilhar Tá bom? E tchau, até o próximo vídeo!